E aí meus assadinhos, assadinhas, tudo bem com vocês? Bora lá pra mais um vídeo de gameplay. E meu povo, é o seguinte, oitavo vídeo de Mortal Kombat 1, esse jogo simplesmente sensacional. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí pra ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games. Bora lá sem mais delongas, vamos continuar que estamos no capítulo 14, isso aí, hora da morte. Vamos começar agora, 77% de conclusão da história e falta pouco, depois do 15% e já era. Então já era, hein? Então já estamos caminhando para o final, talvez só esse, mais um vídeo e zeramos nossa saga aqui de Mortal Kombat. Isso aqui tá muito mal, né? Muito bravo. Então vai que isso tudo. Ei, não perdoa, velho. Olha a cara de mal. Tá doido? Você conseguiu, o exército está preso. Todos os outros reinos desta linha do tempo estão seguros. Não se esqueça, Raiden. Nós arriscamos nossas vidas para cumprir isso. O que não teria sido necessário caso não tivessem conspirado com o outro Shang Tsung. Verdade. Eles vão lutar até o último momento. Venha, temos que ajudar os outros. Aê, Liu Kang. Hora da morte, Liu Kang. Vamos estar com ele. Legal, até que fim o jogo. Olha se ele é forte mesmo. Está pronto para começar a busca. Claro. Você se sente. Que haja outras linhas do tempo e titãs para encontrar. Está difícil aí, hein? Quintana é meio doida, né? O que houve? Onde eu estou? Muito longe de casa. Tem outra linha do tempo para ser mais preciso. O quê? Você também é um guardião do tempo? Sim. Nós dois? Como isso é possível? A batalha pela ampulheta de crônica rasgou a trama do tempo. Onde antes havia uma linha do tempo, agora são duas. Vixe. Bagunça geral, então, né? A nova linha do tempo contém o resultado possível da batalha. Na minha, eu virei o guardião do tempo. Na sua, foi você. Em outras, pode ser Jade, Sindel. Mas por que ela não tem o olho? Há infinitas possibilidades. Se uma linha do tempo gerou várias... Olho brilhante. E nós dois fomos parte dela. Então, você é meu Liu Kang. Eita. A mesma pessoa que batalhou contra você no pátio de Shang Tsung. Que lutou ao seu lado, no Coliseu. Que romântico. Que sorriu de orgulho. Quando você se tornou Khan de Exoterra. Olha, o King pegador, hein? Vai. Nossa, lascou-lhe o beijão. Por que o destino sempre conspira contra nós? Para nos negar os mais simples prazeres? Eu não sei. Talvez em uma das muitas linhas do tempo, eles sejam nossos. Quem me dera ter sido trazida aqui para isso. Mas... Aposto que se trata de algo muito sério. É outra treta. Qual tarefa nos espera? Eu vou contar. Mas primeiro, vamos reunir mais de nossos velhos amigos. Shang Tsung, um titã? Ou o poder da ampulheta? Sem conglau. Ele ameaça todas as linhas do tempo. Ele não sabe que existem outras. Além da dele. E de Liu Kang. Não sei não, hein? Feiticeiro, acho que é esperto. Eu achei que minha vitória contra a Kronika encerraria o eterno ciclo do combate. Infelizmente, ele recomeçou. Não temos escolha. Devemos deter Shang Tsung. Os milhões em minha sociedade da Lotus Branca nos ajudarão, se necessário. Obrigado, meus amigos. Essa máscara da Kitana ali está parecendo a máscara do Covid, hein? Meio estranhinha, não é? Liu Kang, você encontrou aliados? Titãs aliados, na verdade. Como pude ser tão cego? É claro que não há apenas nossas duas linhas do tempo. Retorne para a sua, Shang Tsung. A sua tentativa de fundir linhas do tempo falhou. Sim. Seus camaradas se provaram engenhosos. É o baraca. Da hora, hein? Eu me resigno a simplesmente destruir sua linha do tempo. Saber que existem outras para conquistar, torna esta escolha mais apressiva. Eita. Após eu destruir sua ampulheta, sua linha do tempo cessará de existir. Será muito prazeroso acabar com você uma última vez. Avengers! Vai! Todo mundo para cima. A Coração é brava, hein? Chusão. Ah, velho. Só consigo falar. Eita. Eu conheço o seu estilo, sei o que você vai fazer antes de você. Vamos lutar com o rap... Ah não, Baraka? Você quer rapitar? Do mal? Deixa eu ver os golpes. Com esses golpes não tem que ir não. Nossa, o que? Calma, Baraka. Ah, boa. 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 Eita. Prendi um novo ali. Entendi. Acho que é para trás e para frente, quadrado. Boa. Para trás e para frente, triângulo também. Está dando. Certo. Fazendo alguma coisinha aí. Boa. Para trás e para frente, triângulo também. Boa, garoto. Toma. Foi? Pegou. Finalizar em grande estilo. Vou pegar até a máscara. Né? Nossa. Era da hora esse golpe né? Pra quem jogou os primeiros Mortal Kombat aí vai se identificar na hora Aí sim, hein Eita Vai quebrar uma puleta Eita Olha o puleta rodando Olha o Limei aí Limei do mal Calma Não soltei o bagulho da defesa Pra tentar um golpe Não foi O Limei é forte Pra que você pegue o esquema dele Vai embora, hein Toma Calma, calma, querida Só que às vezes eu não acerto uns golpes não, mano Às vezes não sai, velho Acho que eu tô ruim mesmo Não Será que foi? Ah, não Agora pegou Agora pegou Esse golpe era a minha apelação, hein Você é o melhor que Shang Tsung consegue É, é Fraco, hein Quebraram Nossa, por que deixou Deixa eu quebrar O que é esse Liu Kang? Ah, então ficou fraco Liu Kang Temos que deter eles Se essa ampulheta for esvaziada Esta linha do tempo será destruída Ué, foi batendo outra mulher que tem nada a ver Vai lá nos Recupere-se logo, meu amigo Os que estão atirando lá, ó No negócio da ampulheta Isso vai acabar com a sua linha do tempo exterminada Seus momentos finais serão de tortura e muita dor Eita Eu não temo suas ameaças Eu venci gêmeos muito piores do que você Bora Vamos ver, então Vai vencer agora seu irmão mau O Liu Kang é tanto bom no soco como na mão, né É bom Nossa, pela não, hein Boa, garota Eita, já parece assim Sabia que tinha liberado Pelou, hein, agora, hein Ai Nossa Ai Ai, será que pegou Hum, pegou Já era Liu Kang do mal fraco Boa, garoto Tome, receba Hum Tchau Amigos Vai lá e pedi, mano A ampulheta está falhando Então vamos logo Com isso Sejam boas garotas e matem eles, por favor Eu e a Kitana lutamos com eles Você salva-me Boa Eu me dividi, agora cada um faz um Tá bom, né Isso Eita Eita Boa Boa Ai Ai Tchau, filha Tchau Ai Calma Não Boa Calma Ele é muito bravo, né Mano Certo Hoje, velho Sei demais Do ele Calma 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 Não! Será? Pegou! Caramba! Estou vencendo agora só com o Fatal no finalzinho, porque eu estou explicando para vocês, eu não sou profissional do Mortal Kombat, eu posso, mas é difícil, o game é muito técnico. Boa! Agora sim! Recupera! Boa! Por que vocês não atiram tudo isso aqui? Só atirar nele, aí para de coisar o bagulho, ao invés de atirar na ampulheta, atirando nele que ele parar de atirar a magia dele. Isso não acabou, Liu Kang! Vou deixar ele ir embora? Obrigado, todos vocês, pela ajuda. Vencemos essa batalha unidos. Shang Tsung se foi, mas não o derrotamos. Verdade. Ele voltará para retomar a campanha. Não só contra esta linha, mas todas as linhas. Só temos uma escolha. Lutar contra ele. Precisamos destruir o poder dele e impedi-lo de guerrear contra nós. Eu concordo. Mas Shang Tsung deve estar reunindo aliados como eu reuni vocês. Precisamos ser melhores do que ele. Reunir um exército incrível com todas as linhas do tempo. Como você vai fazer isso? Como você vai fazer isso? Boa! Olha a tropa aí! A Magidon. Boa! O Johnny Cage? Escolha seu guerreiro final. Eita! Que da hora, hein? Caramba! Acho que eu vou jogar de Johnny Cage. Sério, mano. Cara, tem segundos para escolher, hein? Só que o Liu Kang, eu gostei de jogar com ele também, né? Vamos jogar com o Liu Kang, vai! Bora! Que legal! Vamos cobrar o Shang Tsung agora da terra dele. Não há para onde correr, Shang Tsung. Nem onde se esconder. Nós nos unimos para estipar a sua maldade das linhas do tempo. A ameaça que você representa acaba hoje. E agora? Tanta certeza, Liu Kang, que esta batalha vai terminar a seu favor. Só pode acabar desse jeito. Porque em todas as linhas do tempo, o arco da história pede para a justiça. Será? Esta linha do tempo é a mim que ela favorece. Vai! Veja, Liu Kang, o inferno que lanço sobre você! Eita! Ele também tem o exército dele, né, claro, né? Oh, Jack, que da hora, hein? Avengers! Eita, birosca! Caramba, é ruim que ele tá subindo, né? Pior, né, velho? Ele tá subindo, é bem pior. Mano, olha o quanto de gente, velho, que tem aqui. Caraca, velho, tem muita gente aqui. Esse é o Lukengu que eu escolhi, né? Ele escolhe o principal lá, que tá que você jogou desde o começo. Você escolhe um aí de qualquer linha do tempo aí. Pode ser que o jogo, tipo, vocês vão falar assim, é da sua linha do tempo esse aí. Olha lá, boa. Eita! Já começou difícil agora, hein? Já vi que dificultou um pouquinho a parada aqui agora. Calma. Calma, hein? Boa. Boa. Isso aí, garoto! Já meteu macho, já virou as costas você correndo. Eita! É arrogância demais, boa. Então, vocês viram que tem ali, né? Quando a gente olhou no começo, que o 15º capítulo é provavelmente último. Só que aí eu não sei se vai dar pelo tempo de vídeo, né? Pra gente zerar, mas vamos tentar. Se não der pra zerar nesse vídeo, já sabe que o próximo vai ser o final. Boa, garoto! Boa. 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 Selvagem? A gente já jogou de cage com baraca? Boa garota! Boa! Ai Johnny Selvagem! Vamos embora! Eita Sonya! Sonya com o que? Terno! Nossa! Meu Deus! Que loucura só hein! Caraca! Veio uma mistureba! O cara que ela mais odeia! Eita! Kitana Quan! Eita! Calminha! Calminha! Oh! Ah não! Droga! Caramba velho! É forte a mulher maravilha aí do Mortal Kombat! roupa igualzinha né ah não mano essa vacina é demais também calma calma pra mim dá pra vencer boa garoto boa vixi agora aí caramba o goro com quatro bando com quatro martelo velho ah não aí é osso é demais vixi não vai ser ele adiante que tem até johnny cage mulher caramba mano três johnny cage contra o goro na cena clássica né um já foi a isso é do filme é a não o goro puxou eles se viram puxou eles que top mano senhor da guerra ou é um rei tem um foguinho ficar ligeira nossa que da hora mano a mistura foi uma loucura só né opa pode ir ai nossa nossa boa ai eita a o escorpião com cog lau ferroada lau gostei do nome os nomes são os melhores ferroada lau é boa hein caramba a mistura do personagem foi demais mano a mistura do personagem foi demais cara impressionado impressionado e 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 já era o desculpe Zera desculpe zero mulher e não é isso é que é uma grande uma grande celebração tipo assim no Mortal Kombat né eu tô vendo então faz que a gente vai encerrar nesse vídeo porque ó tudo bem que tinha várias batalhas lá mas ele passou por várias também né ah não droga não passando por várias batalhas então pode ser que já seja o final se for vamos encerrar Ajuda-me, Quanti. Só desviar, esquivinha. Isso. Boa. Nossa, mais, mano. Boa. Eita. Ai. Eita, vai. Bora. Não, 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 não. Caraca, velho. Vai, vai, vai. Ai, se é coisa. Caraca, mano. Sué agora e não está subindo. Não, 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 não. E só quando sobe da barra você precisa apertar R2. Então é difícil, é difícil. Boa. Isso. Ai, caraca. Mano, ele é forte. Eu como estudo as almas. Caraca, velho. Esse personagem tinha no outro Mortal Kombat, mano. Aquele robô que é a mistura do Smoke. Mano, ele era difícil, eu lembro. Que era a treta pra matar ele. LK7T2. Eu não sei se nos outros Mortal Kombat antigão ele era esse mesmo nome aí. Eu sei que era a treta pra matar ele, mano. Ele era a mistura do Smoke com o robô, né. Isso não é da hora, cara. Não. E ele tem a lança do... Opa, apertei errado. E ele tem a lança do Scorpion também, né. Não, calma. Droga, eu defendi, cara. Eu que eu defendi. Juro que eu tinha defendido esse golpe. Boa. Agora é Scorpion, mulher. Boa. Vagalume. Caramba, mano. Muito personagem. Hum, deu embaixo. Ah, calma, jogo. Tanto você apertar o botão. Boa. Tchum, soquinho. Bravo. Isso aí. Nossa, tô gostando. Tô gostando. Maluquice só, né. Aí tá legal aí, ó. O que tem de dar a linha. Volta só mais um pouco, Liu Kang. Venha comigo. Bora. Claro que eu vou com você. Legal. Suas defesas falharam, Shang Tsung. Isso acaba aqui. E agora? Não, eu acho que não. Entenda, feiticeiro, que você causou a própria destruição. Sua ganância e seu ego foram novamente a sua ruína. Já era. Não temos escolha a não ser destruir por si. É você quem será destruído. Quer dizer que é bonita, né? Você e os seus seguidores. Tá doido. E quando vocês morrerem, as linhas do tempo serão minhas. Cuidado, Liu Kang. Nossa, dois contra um. Será que a gente vai voltar a jogar com esse? Com o original e vai deixar o outro? Não sei. Nossa. Caraca, que da hora, mano. Boa. Ai, o outro, mano, levantou. Eita, agora é a nossa hora. Vai. Sua posição é precária. Se quer sobreviver, deve se render. Esquece. A pergunta que deve fazer é... Se Liu Kang não consegue nos matar, como você conseguiria... Eu consigo, filho. Olha, não tem ajuda, hein? E ele tem. Calma, calma. Calma, calma. E agora? Ah, já soltou? E eles me chamavam de escolhido. Que bom corresponder ao seu exemplo. Vamos? Você fez mais do que o suficiente. Agora eu vou acabar com isso. Acaba. Só a hora. Boa. Vai restaurar toda a linha do tempo de novo, não, né? Eu espero nunca mais olhar pra você. Boa. E vai... É... A linha do tempo vai acabar, né? Tempo. Sem Shang Tsung para segurá-la. Ela está desmoronando. Você tem que voltar a sua linha do tempo. Antes que esta desmorone. Boa. Obrigado pela ajuda. Espero encontrar você. Boa. Tô te falando As locações que a gente encontrou aqui são um bicho Olha só pra isso Você não acha que as cores do arco-íris Nas montanhas tem a cara da Exoterra Não acredito que você contará A nossa história Sobre como derrotamos Shang Tsung O estúdio acha que é ficção e não fatos Mas caguei baldes O que importa é o tamanho do orçamento Verdade, Johnny E você será a estrela, não é? Nada, tô atrás das câmeras Roteiro e... Tá na hora de deixar alguém mais jovem E bonito Isso aí Incluir papéis pra todos Se quiserem Nós, na tela É, são umas pontinhas Mas sabe o que dizem Não existe papel pequeno Obrigado, Johnny Mas temos que recusar Mas Raiden Os novos iniciados chegam amanhã Devemos retornar a Ushi Pra começar o termo de... Queria ver o filme deles, ué É, claro Culpa do Raiden Você tem razão E aí, o que me diz, Takahashi? Tá faltando um espadachim cego E nenhum ator faz o que você faz Eu adoro... Aham Faz meu trabalho Pra restaurar os Tyre Está dando frutos Não posso parar agora Você, eu sei que não vai rolar Você sempre parece o culpado De fato, Johnny Cage É exatamente por isso Que eu preciso... Eita Verdade Xirai Ryu Então, tenho que ir pra ajudar Tem algo que possamos fazer? Ainda não Mas eu vou chamar todos vocês Quando chegar a hora Senhora Bo Mais uma vez Você serviu uma ótima refeição Bondade sua dizer isso Aproveite o resto da sua noite Obrigado A todos Serviram bem Como campeões Do plano terreno Boa Não, Liu Kang Obrigado você Cuidar desse serviço Mudou totalmente O arco das nossas vidas Aí sim, hein, Johnny Reconheceu Eu estou feliz Depois precisa ver Como vai ser os outros finais, né O que? Qual de vocês vai pagar a conta Eu não Eu ainda estou no vermelho Por causa da... É verdade O rei de Coguilado tem dinheiro Que isso, hein Legal Não imaginei que seria o final Mas foi Mais alguma coisa? Ou começam os créditos? Isso aí Gente, então encerramos Nossa saga aqui do Mortal Kombat Olha, jogo impressionante Campanha muito boa Eu gostei demais Tenho certeza que Se vocês assistiram Desde o começo até o fim Se vocês gostaram também Porque, cara Não tem como não gostar Dessa campanha É muito bom No final Juntou todas essas minhas do tempo Toda essa maluquice Ficou legal, certo? Muito obrigado Por colocar a atenção De todo mundo que participou Um beijo enorme no coração E valeu Até a próxima Carma que ainda tem Uma cena pós-créditos Eu vou mostrar pra vocês agora Bora lá Tá igual cinema, hein Sempre tem cena pós-créditos Ah, o Jax Sabia que ia ter alguma Ah, só o braço dele, velho É, já tava com o braço de... De aço lá, né O que tá acontecendo? Olha pra ele Se desesperando Um verme se debatendo Todos que lutaram hoje Foram destemidos Ele acha que é o Shao Kahn, né? Nossa Se eu não tivesse visto Teria achado que seria impossível Tantas e tantas linhas do tempo Disputando o combate A morte O sangue O caos Sim, Lord Havik É uma pena Que tenha sido tão rápido Na próxima vez Não será Eita, já temos um vilain Do próximo game Que legal É isso aí Agora encerrou Beijo no coração E valeu Até a próxima Tchau